Simpatia para qualquer pessoa sofrer, chorar, correr atrás de você, desesperado, embriagado de saudade, de amor e de paixão. Essa pessoa vai sofrer tanto que ela não vai conseguir comer, não vai conseguir beber, ela não vai ficar com nenhuma outra pessoa a não ser você. Ela vai vir de arrasto, vai vir correndo, implorando para estar com você. Porque o coração dela vai estar sofrendo, amargurado, despedaçado, sofrendo mesmo de amor, tá? Então faça essa simpatia, é para a pessoa chorar, é para a pessoa sofrer, é para ela sentir a dor do amor, tá bom? Só faça se você tiver certeza que ama essa pessoa, não vá fazer apenas por vingança, porque é muito poderosa, tá? Pode parecer simples, mas não é, é muito poderosa e é definitiva. Essa pessoa vai ficar ciumenta, grudada, sofrendo, se rastejando aos seus pés. E se você não quiser ela, você vai ter que pagar para desfazer, tá bom? Então vamos lá. Você vai pegar uma cebola, não precisa ser grande, eu peguei uma pequena aqui, tá? Não precisa ser uma cebola grande. O importante é que ela caiba dentro de um copo de vidro, tem que ser um copo de vidro, tá? Você vai precisar de água ardente, cachaça, qualquer uma cachaça que você tem aí, né? Água ardente, né? Uma destilada. Vai precisar também de um pouco de mel, tá? Ou açúcar, se você preferir. Você vai pegar um papel branco, sem linha, vai escrever o nome da pessoa. Gente, você pode fazer para qualquer pessoa. Você que é um rapaz, pode fazer para outro rapaz, pode fazer para uma moça. Você que é uma moça, pode fazer para outra moça. E vice-versa, tá bom? O que importa é o que você sente por essa pessoa. Então, tenha certeza dos seus sentimentos, porque essa pessoa vai vir correndo, implorando o seu perdão, querendo estar com você. Mesmo que ela esteja em outro relacionamento, ela não vai conseguir se relacionar com outra pessoa. Não vai conseguir parar de pensar em você, tá bom? Olha, pega a cebola, parte no meio. Ah, Lídia, eu não consigo fazer, não estou com a mão boa, já fiz várias, não consegui. Entre em contato comigo, que eu faço para você, tá? Aqui eu bato o ponto, acendo vela, direciono, entrego em uma encruzilhada, tá certo? Vamos lá. Abra a cebola ao meio, como eu fiz aqui, tá bom? Abriu, você vai escrever o nome do fulano ou da fulana, já com muita raiva. Já dizendo, fulano, você vai chorar, você vai sofrer por mim e vai passar essa cebola, tá? No nome. Passe no nome inteiro assim, ó. Vai passando. Gente, eu não vou passar aqui porque eu estou gravando, né? Com a outra mão. Mas você vai passar e vai dizer, olha, fulano, tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai ficar louco de amor por mim, vai ficar embriagado, né? Assim como essa cebola arde, o seu coração, a sua cabeça, o seu juízo vai arder de amor por mim. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai me querer. Não tem problema se a cebola separar, tá, gente? Fez isso, vai falando. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar embriagado. Você não vai parar de pensar em mim, não vai comer, não vai beber, não vai dormir enquanto não me procurar, tá bom? Vai fazer isso, vai pegar esse papel, vai dobrar o papel, dobre o papel, tá? Três vezes, dobrou. Coloque no meio da cebola, aqui, ó. Vai colocar aqui, vai fechar a cebola. Tá? Colocou o papel no meio, fechou a cebola. E continua mentalizando. Não tem dia, não tem hora, não tem lua pra você fazer. Agora mesmo, se você quiser fazer, pode fazer. Coloque a cachaça, tem que ser água ardente. Tem gente que pergunta, Lídia, pode botar whisky? Olha, pode, mas eu sempre faço com água ardente, com cachaça, tá? Qualquer cachaça, qualquer marca, tá certo? Se você não tem, compra aí uma dose e faça. É melhor, tá bom? Porque o álcool, o teor de álcool é mais forte. Vai colocar o álcool, a cachaça, na verdade, né? No copo, pode ser qualquer copo que você use em casa. Se quiser, pode comprar um virgem pra fazer, mas não é obrigatório, tá? Vai pegar essa cebola dizendo, fulano, você vai ficar embriagado de amor por mim, tá? Coloque no fundo do copo. Não tem problema, a cebola pode subir, é óbvio, né? Não tem problema, vai ficar embriagado, você vai beber, você vai enlouquecer, você vai sonhar, você vai ficar, né, perdidamente, desesperado, apaixonado por mim. Fez isso, você vai pegar o mel, eu não vou estar colocando aqui e vai colocar um pouco do mel, não precisa ser muito, apenas uma colherzinha do mel, tá? Coloque o mel. Ah, Lídia, eu não gosto de usar mel na minha simpatia. Gente, você não está, né, fazendo pra pessoa, tá? Não está fazendo pra pessoa amada. Tem gente que fala, ah, porque pode ser de oxó, se tem nada a ver. Coloque o mel. Tem algum problema em relação a isso? Coloque três pitadinhas de açúcar, tá? Vai substituir, mas a força do mel é melhor, tá certo? Não vai interferir em nada. Pegue mel normal, coloque, você vai fazer o seguinte. Vai pegar esse copo, vai colocar em um local que ninguém mexa nesse copo, tá? Coloque em um local escondidinho que ninguém mexa nele. De preferência, cubra com um pano vermelho ou preto, tá? Pode ser vermelho e preto também. Cubra sim, coloque em um local que ninguém mexa. Pode deixar descoberto? Pode, não vai ter problema nenhum, tá? Vai deixar lá por sete dias. Sete dias isso aqui. Pode botar em um alho de serviço, se não quiser deixar dentro de casa. No sétimo dia, você vai tirar isso aqui, tá? E vai descartar em uma planta. No pé de uma árvore, em um jardim, em uma planta. Descarta lá. O copo você pode usar normalmente. Tá feita a tua magia de amor. Essa pessoa vai chorar, vai sofrer, vai ficar enlouquecida de saudade e vai te procurar em menos de três dias. Te garanto isso, tá bom? Independente de se ela está com outra pessoa ou não. Faça, depois volte no vídeo e me diga se deu certo ou não. Porque eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe o like. Se não consegue fazer, entre em contato comigo que eu faço por você, tá bom? Beijos! E aí